Música Representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e vereadores promoveram na manhã desta última quinta-feira, dia 6, um encontro por videoconferência para tratar de problemas relacionados ao abastecimento de água e tratamento de esgoto em Osasco. As obras em andamento e o cronograma de serviços dominaram a pauta. O encontro foi mediado pelo vereador Josias Dajucco e contou com as presenças do diretor regional da Sabesp, Josué Fraga da Silva, do gerente de Polo, Ronaldo Guimarães, além dos colaboradores Reinaldo Barbosa Souza e Vilma Lacerda. Participaram também assessores dos vereadores Ana Paula Rossi, Daniel Matias, Jair Assaf e do presidente da casa, vereador Ribamar Silva. Josué Fraga apresentou o cronograma de obras previstas para a cidade nas áreas de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Até 2021, a cidade deverá avançar nos índices de saneamento básico graças às obras que vão atender a Zona Norte, que ainda sofre com a falta de rede de esgoto. Segundo Fraga, no ano passado foram feitas 11 mil novas ligações de esgoto na cidade, mas o grande diferencial devem ser as obras do lado norte da cidade, que já foram licitadas. Essas obras vão permitir a travessia do esgoto sobre o rio Tietê e sob a rodovia Castelo Branco, fazendo a ligação com a Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri. Conforme explica a Fraga, essas obras devem viabilizar o atendimento de muitas ligações que, até então, não estavam sendo atendidas por conta de entraves operacionais. A rede de água de Osasco tem 1.200 quilômetros de extensão. De acordo com Fraga, entre 40% e 50% desse total estão obsoletos, comprometendo os serviços de abastecimento. Nos últimos 30 meses, a operadora investiu R$ 80 milhões na substituição de 100 quilômetros de rede, considerada defasada. Com essas substituições, eliminaremos futuros vazamentos, aberturas nas vias públicas e quebradas nos passeios. O que vai proporcionar uma regularidade no abastecimento de água, explicou Fraga. Após a explanação de Fraga, a reunião foi aberta a perguntas dos vereadores e internautas. Por meio da assessoria, o vereador Jair Assaf questionou prazos para a implantação de rede de esgoto em assentamentos de famílias no bairro Jardim Aliança. De acordo com Fraga, os serviços prestados em áreas irregulares dependem da autorização da Prefeitura. O representante da Sabesp acredita que o bairro poderá chegar aos 100% de esgoto tratado após a conclusão das obras na Castelo Branco. Os serviços continuam mesmo com as medidas de isolamento por conta da pandemia do Covid-19. Os serviços operacionais da Sabesp continuam em atividade. O atendimento presencial no posto do Poupa Tempo foi substituído por um novo canal de comunicação pelo e-mail ag-osasco-sabesp.com.br. A reunião desta quinta-feira foi a primeira após o início da pandemia e aconteceu por videoconferência, em atenção às medidas de isolamento em vigência. As reuniões mensais entre representantes da Câmara e da Sabesp começaram em 2019, com o objetivo de aproximar a população da operadora. Para o vereador Josias Dajucco, os encontros têm sido importantes para levar informações à população sobre os serviços prestados. Que a gente possa continuar cada vez mais a se adequar a esse momento de pandemia, dando continuidade aos serviços prestados à população, justificou o parlamentar. Legenda Adriana Zanotto